Então aí, vamos fazer o que eu tenho o som, para dar o máximo. É erida, não é, Fernanda? Tá eritinha. Falha de... Falha de... Descorregou. Me pergou, me pergou. Vai? Pode ir. Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor, de te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você, na baranda, em noite quente, e o arrepio frio que dá na gente, Do que do desejo, guardo na boca o gosto do beijo, eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta, toda a minha volta, é triste? E aí, o amor pode acontecer, de novo pra você, palpite. Tô com saudade de você, no nosso banho na chuva, no calor da minha pele, da língua sua. Tô com saudade de você, censurando o meu vestido, nas ruas de amor, ao pé do ouvido, pro que do desejo. Tô com saudade de você, no nosso banho na chuva, com saudade de você, me sinto só. E aí, será que você volta, toda a minha volta, é triste? E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta Quando a minha volta é triste? E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta Quando a minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Valeu! Errou um pouquinho, não foi?